Quando pensamos em todas as histórias bíblicas que já ouvimos, com certeza a história da destruição de Sodoma e Gomorra está entre elas. Essas foram duas cidades antigas que foram destruídas por Deus por causa de sua maldade e imoralidade. Mas você sabe a verdadeira história por trás desse evento bíblico? Quem eram Ló e Abrão e qual foi o papel deles nessa tragédia? Neste vídeo, vamos explorar os fatos, as lendas e as lições que podemos aprender com Sodoma e Gomorra. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição. Sigamos com o vídeo. Sodoma e Gomorra eram duas cidades localizadas na região do Vale do Jordão, perto do Mar Morto, no Oriente Médio. Essa área era muito fértil e rica em recursos naturais, o que atraía muitos habitantes e comerciantes. No entanto, essa prosperidade também gerou corrupção, violência e depravação entre as pessoas que viviam ali. A Bíblia diz que o pecado dessas cidades era tão grave que subiu até o céu. Gênesis 18, 20. Por outro lado, havia um homem chamado Abrão, que era um descendente de Sem, filho de Noé. Abrão era um homem fiel a Deus, que lhe prometeu fazer dele uma grande nação e abençoar toda a terra por meio dele. Abrão saiu de sua terra natal, Ur, na Mesopotâmia, e seguiu a direção de Deus, indo para a terra de Canaã. Ele levou consigo sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e servos. Ló era filho de Arã, irmão de Abrão, que morreu em Ur. Ló acompanhou Abrão em sua jornada, mas logo se separou dele por causa de uma disputa entre seus pastores. Ló escolheu morar nas planícies do Jordão, perto de Sodoma, enquanto Abrão ficou nas montanhas de Canaã. Essa foi uma decisão que mudaria o destino de Ló e de sua família. A Bíblia relata que, algum tempo depois, houve uma guerra entre quatro reis da Mesopotâmia e cinco reis do Vale do Jordão, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Os reis da Mesopotâmia venceram a batalha e saquearam as cidades do Vale, levando consigo muitos prisioneiros e bens, entre eles Ló e sua família. Quando Abrão soube disso, ele reuniu seus homens e foi atrás dos invasores, conseguindo resgatar Ló e tudo o que lhe pertencia. Abrão também devolveu tudo o que havia sido roubado das outras cidades e foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus. Esse episódio mostrou a diferença entre Abrão e Ló. Abrão era um homem generoso, corajoso e temente a Deus, que não se deixou seduzir pelas riquezas deste mundo. Ló, por outro lado, era um homem egoísta, covarde e apegado aos bens materiais, que se aproximou cada vez mais da maldade de Sodoma. A Bíblia diz que Ló morava em Sodoma, Gênesis 14, 12, e que se assentou à porta de Sodoma, Gênesis 19, 1, o que indica que ele tinha uma posição de influência e prestígio na cidade. Deus, porém, não se esqueceu do pecado de Sodoma e Gomorra e decidiu destruí-las. Mas antes disso, ele revelou seu plano a Abrão, que intercedeu pelas cidades, perguntando a Deus se ele pouparia as cidades, se houvesse ali alguns justos. Deus concordou em não destruir as cidades se houvesse pelo menos dez justos nelas. Mas, infelizmente, não havia nem mesmo esse número. Então Deus enviou dois anjos a Sodoma, que foram recebidos por Ló em sua casa. Ló ofereceu-lhes hospitalidade, mas logo foi cercado por uma multidão de homens de Sodoma que queriam abusar dos visitantes. Ló tentou protegê-los, oferecendo suas duas filhas virgens em troca. Mas os homens se recusaram e tentaram arrombar a porta. Os anjos, então, feriram os homens com cegueira e avisaram a Ló que ele deveria fugir da cidade com sua família, pois Deus iria destruí-la. Ló hesitou em sair, mas os anjos o pegaram pela mão juntamente com sua esposa e suas filhas e o levaram para fora da cidade. Eles lhe disseram para não olhar para trás nem parar em lugar algum, mas ir para as montanhas. Ló, porém, pediu para ir para uma cidade pequena chamada Zoar, que ficava perto de Sodoma. Os anjos concordaram, e Ló se refugiou ali. Então Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e sobre todas as cidades do vale, destruindo tudo e todos que ali viviam. A mulher de Ló, porém, desobedeceu à ordem de Deus e olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Ló e suas filhas foram os únicos sobreviventes da catástrofe. Depois disso, Ló teve medo de ficar em Zoar e foi morar em uma caverna nas montanhas com suas filhas. Lá, elas tiveram uma ideia perversa. Elas embebedaram seu pai e se deitaram com ele, engravidando dele. Assim, elas deram à luz dois filhos, Moab e Ben-Ami, que foram os ancestrais dos Moabitas e dos Amonitas, dois povos que foram inimigos de Israel. Abraão, por sua vez, continuou a seguir a Deus e teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus também mudou o nome de Sara, sua esposa, para Sara, que significa princesa. Deus cumpriu sua promessa e deu a Abraão e Sara um filho chamado Isaac, que foi o pai de Jacó, que foi o pai das doze tribos de Israel. Abraão é considerado o pai da fé e o amigo de Deus. A história de Sodoma e Gomorra nos ensina muitas coisas. Ela nos mostra a gravidade do pecado e a justiça de Deus, que não tolera a maldade e a rebeldia dos homens. Ela também nos mostra a misericórdia de Deus, que salva os que se arrependem e confiam nele. Ela nos mostra a importância de escolhermos bem onde vamos morar, com quem vamos nos relacionar e o que vamos valorizar. Ela nos mostra a diferença entre viver pela fé ou pela vista, entre obedecer ou desobedecer, entre abençoar ou amaldiçoar. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto